E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano! E hoje, ó, se liga nessa fãzinha 160, ok? Ela tá sem os adesivos, sem nada, ok? Mas a gente vai deixar ela topada, vai botar a roupinha nela, vai ficar muito show. Então, ó, essa arte que eu vou colocar nessa fã, eu já trouxe aqui no canal uma vez, beleza? Não faz tanto tempo, não. Essa arte foi uma arte que o mano, foi outra pessoa, né? Que trouxe pra gente, ele viu na internet e quis que a gente reproduzisse. Então, a gente reproduziu ela, ficou topada, beleza? Então, a gente vai jogar também nessa fã, ok, mano? Vai ficar muito show, vai ser utilizado o adesivo vermelho e branco, ok? Então, muita coisa aí vai ser modificada nessa moto, né? Essa asinha aí da Honda, esse símbolo da Honda aí, que tá cinza, vai sair, vai entrar outra cor. E, mano, vai ficar topada essa moto, hein, mano? Então, ó, já deixa teu like, se inscreve no canal, beleza, mano? Ativa o sininho de notificação. Tem um sininho aí, ó, logo próximo ao nome Inscreva-se. Ativa esse sininho aí, porque toda vez que eu postar vídeo, você vai estar recebendo notificação, beleza? E não esquece de nos seguir no Instagram, beleza? Que tá aí na descrição do vídeo também, no nosso Instagram. A gente tá sempre postando umas fotozinhas lá, uns stories bem legais pra vocês aí, beleza? E é isso aí, então, vamos lá, né? Já coloquei a parte vermelha, né, mano? Tá faltando, falta só colocar essa parte branca aí, né? Da, da arte, né, mano? E, cara, vai ficar top, hein, mano? Vai ficar show de bola, mano. Depois, quando ela estiver pronta, mano, vocês vão ver como é que ela vai ficar. Ela prontinha. Eu quei essa arte aí, depois que eu aplicar ela todinha, montar todinha, vou botar o transparente, né? Principalmente nessas partes da lateral do tanque, onde ele leva muito a perna, né? Que, com o tempo, pode, a perna batendo, encostando, pode sair tudo, né, mano? Então, a gente bota o transparente pra evitar isso, ok? Então é isso, então vamos lá, né, mano? E segue o vídeo, cara, segue o vídeo que vocês vão ver essa moto pronta ainda nesse vídeo, beleza? Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Então, rapaziada, fizemos também outra fan, ok? Uma fan 160 também, sendo que essa aí é branca, né? A gente mudou o paralama e as tampas laterais botou em vermelho, né? O paralama era branco e as tampas laterais também, como você tá vendo aí, a gente botou em vermelho, né? A moto é do amigo desse mesmo, do dono dessa outra fan que eu mostrei a vocês aí, né, agora há pouco. Então, a gente fez as duas motos, essa daí a gente fez, foi uma coisa mais simples, né? Foi mais rápido, né? A fan cinza foi um pouquinho mais demorada, porque teve que montar tudo e tal, botar transparente e algumas coisas e demorou mais um pouquinho, beleza? Então, estamos aí, estamos usando o vermelho, né? O gold topado, ok, mano? Esse vermelho é muito show, né? Então, esse aí é o mais escuro da linha, beleza, mano? É um vermelho bem vivo, né? Porque tem o que é bem clarinho, então, é isso aí. Então, vamos botar essa tampa todinha, fechar ela todinha, mano. Só a arte de baixo, né? Que é um detalhe que tem, né? Da arte original que vai deixar aparecendo. Esse símbolo da ronda vai deixar tampada e vai colocar outro por cima. Vocês vão ver aí quando ela estiver pronta, ok? Então, é isso. Estou fazendo em duas partes, como vocês estão vendo aí. Estou fazendo a parte de baixo, depois eu vou fazer a parte de cima, porque essa curva do meio, ela é bem apertada, ok? Então, ela volta muito, beleza, mano? Às vezes eu faço, dá certo, às vezes não dá certo, né? Ela completa. Mas, para não arriscar, né, mano? Para não ter o risco dela voltar, né, mano? Aquele negócio todo. Então, resolvi fazer por partes. Fiz a parte de baixo e depois eu faço a parte de cima. Beleza? Então é isso. Então, segue o vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.